Carta aberta para o eu magra no futuro. Pra quem não sabe, eu fiz bariátrica e tô no processo de emagrecimento. E o que acontece? Tem muitas coisas que eu vejo, pessoas que emagrecem, fazer, e eu, Marta, não faria. Com essa cabeça que eu tenho hoje. Deixando bem lembrado isso, com a cabeça que eu tenho hoje. Porque as coisas, de repente, mudam, né? As pessoas mudam o pensamento, então eu não sei. Então eu vou deixar essa carta aberta aqui pra mim. E você que é meu amigo, minha amiga, se você ver eu fazendo isso, quando eu tiver magra, você pode mandar esse vídeo pra mim, tá? Não vou ficar com raiva, não. Aí você manda assim, manda o vídeo e manda assim, só pra lembrar. Tá bom? Combinado? Bate aqui. Calça Saruel. Gente, você já olhou? A pessoa que usa a calça Saruel por trás, parece que a pessoa tá toda cagada. Vou te falar, toda cagada. Então, quem gosta, tudo bem, tudo bem. Mas eu acho feio, tá? Eu, Marta. Lembrando, sempre vou lembrar isso. Eu, Marta, acho feio. Outra coisa. É... Você coloca as calças largas, sem colocar um short apertadinho nas pernas, sabe? Aí você anda, as banhas ficam balançando assim. Eu não sei o que que passa na cabeça da pessoa. Eu não sei se a pessoa quer mostrar que emagreceu. Não sei. Não sei. Mas, eu acho feio, tá? Eu, Marta, acho feio. Coloca um short de lycra ou de malha bem apertadinho por debaixo e bota a calça larguinha por cima. Porque às vezes você não é costureira. Você não tem uma costureira por perto. Você tem que usar a calça larga até você poder comprar outra. Mas bota um shortinho apertadinho por debaixo, segurando as banhas pra não ficar assim. Tá? Agora, se você gosta, acha bonito, beleza, tá bom? Não fique chateada comigo. Tomando minha aguinha pra hidrar toda hora. Tem que tomar. Outra coisa. Crope, gente, não é o meu estilo, tá? Não é o meu estilo. Mas, como eu tô sempre falando, eu posso mudar a cabeça daqui pra frente, né? Não sei. Mas, se eu fizer, pode me falar que eu vou aceitar. Acho feio. Aí fica aquela de banha pendurada aqui por debaixo do peito, aparecendo. É feio. Não usem, dona Marta. Não usem que é feio. Nem digo por causa de ser evangélica, porque eu sou evangélica. Porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Apenas não me convém fazer e eu não quero fazer. Porque eu tomei uma decisão. Depois que eu fizer a minha plástica reparadora nos seios, ficar com os seios tudo assim durinho, em pézinho, não bota tomara que caia. É feio, tá? É feio. Tá chegando cair mesmo. E todo mundo vai ver. E você não pode ficar mostrando as coisas por aí, tá bom? Saia curtinha. É feio. Eu, Marta, não gosto. E acho feio. Acho que não tem necessidade de mostrar. Tem muitas outras formas de você mostrar sua sensualidade com roupa. Entendeu? Tá? Porque aquele ar de mistério. O que será que tem ali embaixo? Entendeu? Tipo isso. Outra coisa. É... É... Não usa, não. Não usa, não. Seja você sempre. Sempre do jeito que você é. Alegre. Simpática com todo mundo. Tá bom? E selecionando as pessoas. Porque... Isso você já está fazendo agora. Então, você... Continue. Selecionando as suas amizades. E é isso. Então... Beijo pra você. Lembrando que... Você é linda do jeito que você é. E quando você ficar magra, você vai ficar mais linda ainda. Tchau.